Ninguém se importa com nada, tanto faz, políticos corruptos, tanto faz, gasolina aumentando direto, tanto faz, custo de vida alto, tanto faz, violência, fome, miséria, tanto faz, tá difícil pra todos, tanto faz, ninguém se importa com nada, tanto faz, até quando vamos aguentar calado, tanto faz, eu só quero viver em paz, tanto faz, rádio, tv, fala direto, tanto faz, a vítima próxima pode ser você, tanto faz, ninguém se importa com nada, tanto paz, nosso futuro é incerto, tanto faz, o homem domina tudo, depois destrói, tanto faz, vamos a lutar, antes que seja tarde demais, tanto faz, tanto faz,